Seguinte, recentemente eu trouxe aqui no canal um top vídeo mostrando o passo a passo simples de como baixar e criar a Swet Wallet para sacar as suas moedas do aplicativo Swetcoin para a Swet Wallet, para posteriormente sacar, vender, trocar por reais, enfim. Só que nesse vídeo uma galera deixou nos comentários que não estavam conseguindo criar a sua carteira por uma série de motivos. Seja porque o código não chegava, o e-mail de backup não chegava, porque excluiu o seu e-mail, enfim, uma série de motivos. E nesse vídeo aqui, então, eu trago três soluções para você resolver esse problema aí e conseguir definitivamente, finalmente, criar a sua carteira Swet Wallet. Então já vem aqui comigo, confira esse vídeo aqui até o final. Opa, tudo bem? Diolvão Lobos aqui para mais um vídeo do nosso canal. E nesse canal aqui te ensino a como ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas, seja de forma gratuita, como investidor e de forma automática também. E aqui, claro, estaremos falando do projeto Swetcoin, que inicialmente podemos ganhar dinheiro com ele gratuitamente. Onde esse vídeo aqui vai ser específico para trazer solução para você que está tentando criar a sua carteira Swet Wallet, para sacar as suas moedas do aplicativo Swetcoin, para posteriormente vender as suas moedas e trocar por dinheiro. Então o problema aqui é, então, a criação da carteira que muita gente está tendo dificuldade. Então eu vou trazer aqui três soluções onde a gente vai pautar ali no passo a passo correto para você criar a sua carteira. É aqui nesse primeiro solução onde 90% das pessoas estão errando e por isso não estão conseguindo criar a sua carteira. Vou então também trazer ali uma solução para você que não está encontrando o seu e-mail de backup. E também vou trazer uma solução para você que excluiu o seu e-mail que não era para ter excluído. Então vai ser uma solução bem completa. Você seguir elas aqui tenho quase certeza que você vai conseguir criar definitivamente, finalmente, a sua carteira. Show de bola? E ainda nesse vídeo estarei te apresentando o melhor aplicativo para ganhar dinheiro de verdade e de forma segura aqui nesse universo das criptomoedas. Então você só tem motivos para assistir esse vídeo aqui até o final. E 1.113 likes. Essa é a nossa meta aqui para esse vídeo aqui de hoje para que eu possa trazer mais conteúdos aqui top de linha sobre o projeto Sweatcoin. Coloquei uma meta aí bem baixa. Vocês vão bater com muita suavidade porque as outras metas que eu coloquei aqui nos outros conteúdos sobre carteiras vocês mais do que bateram rapidão. Então bata aí a nossa meta para trazermos mais conteúdos top de linha aqui no canal sobre o projeto Sweatcoin. Então enfim vamos aqui para essas soluções desses problemas aí que vocês estão encontrando. Então vamos lá. Já vou aqui te passar a primeira solução para você que está encontrando aí grandes dificuldades para criar sua carteira Sweatwallet. E é por conta desse simples detalhe, por conta dessa simples etapa, que 90% das pessoas não estão conseguindo criar a sua carteira. Porque entenda o seguinte, a criação da carteira ela acontece em duas etapas, etapa 1 e etapa 2. E o grande problema aqui é que as pessoas estão indo diretamente para a etapa 2 e estão pulando a etapa 1. Então é essa etapa aqui que as pessoas não estão fazendo corretamente e aí está dando o BO, está tendo problema. E por que eu sei disso? Porque todas as pessoas que mandaram direct no Instagram, comentaram nos comentários e tudo mais, falaram que não estavam conseguindo criar carteira, o caso de código e tudo mais, eu perguntava. Você fez a criação da carteira interna lá no aplicativo Sweatcoin? E a maioria diga não. Então é aí que está o problema. E só para você entender, aqui no canal eu postei dois vídeos sobre carteira da Sweatcoin. Inclusive o segundo vídeo aqui no canal sobre o projeto foi então mostrando como criar a carteira interna. Então qual que é o passo que você teve que fazer? Primeiramente criar a carteira interna dentro do aplicativo Sweatcoin, depois baixar e criar a Sweatwallet. Inclusive eu vou deixar aqui no card esse vídeo mostrando como criar a carteira interna, só que não vai nele agora. Veja todas as informações que eu vou te passar, depois você clica no card e aí você segue o passo a passo desse vídeo da carteira interna. E vou também deixar no card o vídeo mostrando como baixar e criar a Sweatwallet. Então não pule etapas, ok? Então nesse primeiro, vou até compartilhar a tela do meu celular aí com você. Nesse primeiro vídeo da carteira eu mostro como fazer a criação da carteira interna aqui dentro do aplicativo Sweatcoin. E aí você vai ver que nesse vídeo lá eu falo o seguinte, faça a criação da carteira aqui dentro, porque depois você vai precisar criar a carteira, a Sweatwallet. E aí nesse vídeo eu falo sobre a importância do e-mail de backup. Aqui ó, essa mensagem aqui. E aí eu falei nesse vídeo lá, galera, não excluam esse e-mail, nem compartilhem nem nada, porque esse e-mail aqui vai ser o e-mail de backup. Então eu acho que você já está ligando os pontos. Então é de suma importância que primeiramente você faça a criação da carteira interna, depois você vai para a carteira no aplicativo Sweatwallet. E eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui justamente para essa questão de código, para essa questão de e-mail, tá? E-mail de backup. Então já estou compartilhando aqui a tela do meu computador com vocês, já estou aqui dentro do meu e-mail. E é justamente esse bendito e-mail aqui que vocês todos estão reclamando que não chega o e-mail de backup, não chega ali o código que vocês tanto estão necessitando. E por que é que vocês não têm esse e-mail no e-mail de vocês? Porque vocês não fizeram a criação da carteira interna. Porque esse e-mail aqui, ele chega para você quando você faz a criação da carteira interna, e não quando você cria a Sweatwallet e você baixa. Entende? Então é isso aqui, é aqui onde está o problema. Vocês não criaram a carteira interna, estão indiretamente indo para a Sweatwallet. E nesse vídeo da Sweatwallet eu falei, olha, primeiramente você vai assistir o outro vídeo que eu postei aqui no canal, mostrando como criar a carteira interna. Depois você vem para esse outro vídeo. Então não tem como você receber o e-mail que vocês dizem que não chega, criando diretamente aqui a Sweatwallet. Entende? Então aqui vai estar um código, eu não vou compartilhar aqui com você, porque claro, vai exibir o meu código. Mas aqui abaixo desse e-mail, no corpo do e-mail, vai ter o código de backup, bem como um link de login, caso você necessite. Então, entende? É aqui onde está o problema. E eu já quero fazer uma correção aqui, que eu estou vendo muita gente falando que é o seguinte. Ah, esse código que vocês vão precisar, esse e-mail, é o e-mail que você recebe no dia que você faz o cadastro no aplicativo Sweatcoin. E não, isso não é verdade e eu tenho como provar aqui para você. Olha só, eu criei o aplicativo Sweatcoin, a minha conta, no dia 21 de junho. Olha só aqui embaixo na data, no dia 21 de junho. E só no dia 12 de julho eu fiz a criação da carteira e foi o dia que chegou aqui o meu e-mail de backup da carteira. Ele fala aqui, ó, bem-vindo a carteira Sweatcoin e tudo mais. Ou seja, não é no dia que você cria a sua conta no Sweatcoin que chega o e-mail. É no dia que você faz a criação da carteira. Então, por exemplo, ah, eu não criei a carteira interna dentro do Sweatcoin. Se você criar agora, o e-mail vai chegar agora. Aí depois você faz, baixa o aplicativo Sweatcoin e faz a carteira. Então, uma coisa interliga com a outra, porque são ambos conectados. Então, a primeira solução para você é essa aqui. Cria, primeiramente, a carteira interna, depois cria a carteira Sweatwallet, ok? E eu quero até te pedir um favorzão, que é o seguinte. Se você conseguir resolver e criar a carteira com essas dicas que eu te passei, deixe nos comentários aí, dizendo, ah, consegui seguir no passo 1, né? A solução 1, para que outras pessoas possam, então, ver que você conseguiu e possa consolidar aqui. Então, é importante que você deixe nos comentários, se ao assistir esse vídeo e através das três soluções você não conseguiu criar a sua carteira, também deixe nos comentários para que eu possa saber. Só que, cara, não comente algo do tipo, ah, não consegui criar, ou, ah, me ajude. Fala por que você não conseguiu. Então, ah, eu tentei fazer isso, isso, não consegui, tá dando erro tal, tá dando isso, tá dando aquilo. Para que eu possa, então, entender o que tá acontecendo com você e também para que outras pessoas consigam te ajudar nos comentários. Tá sendo muito top a interação de vocês. Um ajuda o outro, ah, faça isso aqui que vai dar certo. Aí você vai lá e tenta, cara, tô gostando demais, vocês estão se ajudando. Então, deixe nos comentários se você conseguiu ou não e por que você não conseguiu. Qual foi o problema que teve ali no progresso. E também, se você fez de alguma outra forma e conseguiu, também deixe nos comentários para você estar ajudando outras pessoas e também outras pessoas estarem te ajudando. A interação nos comentários é muito importante. Tô vendo a força disso aí nessa área de comunidade. Então, vamos aqui agora para a segunda solução desse problema aí. E a segunda solução do problema é para vocês que, ah, sabe que criou a carteira interna, tá. Sabe que criou a carteira interna, só que não está encontrando o seu e-mail, tá. O que é que você vai fazer para encontrar o seu e-mail? Você vai digitar essa exata palavra aqui, ó, na barra de pesquisa. O Gmail tem essa barra de pesquisa, eu acho que os outros também tem, né, os outros provedores de e-mail. Você só vai colocar aqui, ó, e aí vai pesquisar. Isso funciona tanto no computador quanto no celular. Pesquisou, ele já vai então achar o e-mail. Você clica e abre. E ele vai estar com esse título aqui, ó. Tá aqui o título. Se você traduzir isso aqui, cara, vai ficar assim, ó, fica assim, ó. Importante, código de backup da carteira SWEAT, não exclua ou compartilhe. E aí o que aconteceu, muitas pessoas excluíram e compartilharam. E lá no primeiro vídeo eu falei, não exclua esse e-mail, porque depois você não vai conseguir ter acesso à sua carteira. E eles falam aqui, ó, para não excluir, não compartilhar, porque se você excluir, eles não conseguem enviar um novo e-mail para você. E também eles falam para você não compartilhar, porque outra pessoa pode ter acesso à sua carteira e roubar ali as suas moedas. E aí você vai ficar assim, basicamente. Então, a segunda solução é para você que não está encontrando o e-mail de backup. Basta pesquisar isso aqui. Eu vou ver se eu deixo essa exata palavra aí nos comentários para você só copiar e colar. E se não estiver na caixa de entrada, você dá uma olhadinha na caixa de spam para ver se não está lá e também na caixa de promoções. Mas geralmente vai estar aqui na caixa de entrada mesmo. Então, segunda solução para você que sabe que criou a carteira interna, porém não está encontrando o e-mail de backup. E aqui, ó, você só vai precisar desse e-mail aqui caso necessite. Se você seguir os passos que eu mostrei anteriormente ali, no meu caso, e muitas pessoas não precisou, foi só fazer a sincronização da SwetWallet com a SwetCoin e já estava tudo interligado. Agora, se você necessitar, vai estar o código aqui no seu corpo de e-mail. É só pegar o código e inserir onde está pedindo, ou mesmo logo abaixo do código tem um link para você clicar e fazer o login na sua carteira. Suave. É assim que vai funcionar. Beleza? Se você necessitar do e-mail, necessariamente. E muito importante, antes de passar aqui para a terceira solução do problema, quero falar que no primeiro link da descrição do vídeo, você tem então a oportunidade de conhecer o melhor aplicativo para ganhar dinheiro de verdade e de forma segura aqui nesse universo das criptomoedas. Então, se você tem interesse, clique aí no primeiro link da descrição do vídeo e você vai lá para o meu WhatsApp e lá eu pessoalmente estarei te apresentando esse aplicativo e tirando todas as suas dúvidas dele. Não do SwetCoin, do aplicativo em questão. Show de bola? Então, vamos aqui para a terceira solução de problema. Então, vamos lá para a terceira solução de problema. E essa solução aqui é para você que, por ventura, excluiu aqui o seu e-mail de backup que não era para ter excluído, como eu avisei, como está no próprio título aqui, para não excluir. E essa solução aqui, essa dica, vai em méritos aí para o Flávio que comentou no outro vídeo ali. Por quê? Porque ele excluiu esse e-mail tanto da sua caixa de entrada quanto da lixeira também. Então, estava inviável para ele. Só que ele falou que fez o seguinte. Ele foi no próprio YouTube mesmo e pesquisou como fazer, recuperar e-mails mesmo excluído dados de e-mail. Eles que tem um bocado de vídeo aí que você vai então conseguir assistir e tem solução para isso. Então, ele conseguiu vendo esses passo a passo no YouTube. Então, não tem como eu passar aqui para você, mas só joga aí no YouTube como recuperar e-mail excluído do e-mail ou do seu provedor de e-mail, que vai ter vídeos aí mostrando como você faz essa recuperação. Então, por sorte, você consegue fazer essa recuperação. Então, são três soluções que eu te passei aqui. Cara, eu tenho certeza que vai, 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 vai funcionar para você. Mas se, por ventura, você estiver com algum outro problema que não deu para solucionar, deixe nos comentários, porque eu vou ler aí, dependendo da sequência. Se muitas pessoas estiverem com a mesma dificuldade, eu vou fazer um vídeo específico sobre esse problema, assim como eu fiz em cima desses três tópicos aqui. E quero também ressaltar que é importante você estar ligado lá em nosso Instagram, RoboGiovanniLopesOficial, porque lá eu estou compartilhando muitas informações em tempo real sobre o Sweatcoin. De ontem para hoje, ontem foi o lançamento. Hoje eu também já reforcei muitas informações e meu Instagram nunca teve tão movimentado quanto está sendo nesses últimos dois dias. Então, cola lá em nosso Instagram, porque lá eu estou compartilhando informações em tempo real para vocês sobre esse projeto. Então, nos acompanhe lá se você quiser acompanhar de perto e estar ligado de tudo aí antemão, porque aqui no YouTube a gente demora um pouco por conta de todo o cronograma e tudo mais. Também é muito importante você deixar aqui embaixo seu like para ajudar no fortalecimento e no crescimento do canal e também se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações na opção todas para que você, de fato, receba as notificações dos próximos vídeos. Então, ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri